Eu tava vendo a linda das aparências que o Apolo não presta. Não fala assim, Preta. A gente não sabe o que aconteceu. Como não sabe, Aline? A gente não viu ele indo embora no carro com aquela desgraçada? Os dois de mãos dadas? De que mais que a gente precisa? De uma explicação. E quem é que vai explicar o quê pra gente, Germana? Se ele mesmo não se dignou a dizer uma palavra. Germana, eu falo pra tua gente que nem lixo. Vocês sabem como é duro pra mim assumir isso, que ele não presta, que ele é um traidor. Porque eu sou completamente apaixonada por ele. Muito burra, né? Muito burra. Fui jogar minha vida nas mãos do homem que eu nem conhecia. Deixei o Felipe, casa, casamento, tudo, tudo, tudo. Pra seguir com o homem que eu nem sabia quem era. Eu tô exagerando. Tô não, Germana. O que a gente sabia da vida do Apolo? Me diz. Ele é filho da Edirância. Saiu de perto dela, ficou um tempão longe dela. A gente nem sabe o que ele fez esse tempo todo. Amãe, você não tá achando que o Apolo matou o meu avô Afonso, não, né? Não, não. Não fala isso, não, mãe. Preta, talvez o Apolo tenha motivos pra se unir à Bárbara. Que motivo, Germana? Além de querer ficar com ela e de gostar dela. Os dois deviam estar de casa. Deviam ter combinado isso há muito tempo. Preta. Germana, eu já disse mil vezes. O que a gente sabia do Apolo? Nada. Não sabia nada. Só que ele era parecido demais com o Paco e que ele tinha o mesmo jeito do Paco. Vai ver, ele até imitava o Paco pra enganar a gente. Preta, o Apolo nem conheceu o Paco. Eu não sei. Eu não sei se conheceu. Eu não sei de mais nada. Eu sei do que eu vi. Entendeu? E o que eu vi foi feio. Provou que ele é falso. Vai ver que ele tinha... Era ódio do doutor Afonso. Ódio porque não teve a vida de príncipe que o Paco teve. Ele queria se vingar do doutor Afonso. Preta, não é nada disso. Irmana, ele foi embora com a mulher que roubou a fortuna inteira do pai dele. Preta, o Apolo se negou a ser beneficiário da conta do pai dele no exterior. Ele nunca se interessou pro dinheiro. Como que você pode ter tanta certeza disso? Preta, olha, eu sei que eu não tenho o direito de falar. É que eu tô te vendo tão assim angustiada. Eu sei umas coisas sobre o Apolo. Noa foi a primeira pessoa que conviveu com o Apolo, assim que ele chegou aqui. Eu sei que você tá querendo me ajudar, mas a Preta tá precisando descansar. Eu também tô muito cansada. Você me levaria até em casa? Me daria uma carona? O Elinho fica aqui tomando conta. Vai deixar. No arredo pé de perto dela hoje. Quando o Apolo me viu, eu tive a impressão certa de que ele tava me reconhecendo. Reconheceu? Começando com o Luís, vocês nem chegaram a se encontrar. Não, sei lá. A ver que a gente se cruzou lá em São Luís, eu não sei. Mas que a impressão foi forte, foi. Não vai demorar, Moa. Senta aí um pouquinho, viu? Eu queria conversar só com você um pouco. Desculpe, viu? Olha, é que eu percebi lá na casa da Preta que você sabe da verdade. Que o Apolo é o Paco. É, você não deixou eu contar pra Preta. Eu não entendi o porquê. Hoje ela tá sofrendo tanto, Germana. Não seria uma maneira dela perceber que o Paco tá fazendo isso com objetivo e não porque quer ficar com a Bárbara. Não, você tá enganada. Ela sofreria mil vezes, se fosse possível. Ele é que precisa contar a verdade pra ela. Ele não vai ter coragem de contar. Ele tem medo que ela não perdoe a mentira dele. Moa, você viu o que aconteceu hoje? Ela não conseguiria perdoar. Agora, se ele contar a verdade pra ela, ele ainda tem a chance de ter o amor da Preta. E nós precisamos dar essa chance a ele. Você ainda gosta dele? Germana, eu já disse adeus há muito tempo ao Paco. Eu tenho certeza que ele está fazendo isso com propósito de vingança. Eu senti isso no rosto dele da última vez que eu visitei na penitenciária. Eu também acho que é por vingança. E é isso que me preocupa muito. Aquela mulher é um demônio, Germana. Ele tá se arriscando demais. Tudo bem, ele tá querendo se vingar, mas ele não tem noção das armas que ele vai ter que usar pra se vingar dessa mulher, sabe? Pra derrubar essa peste. É que o que mais me espanta é a certeza que eu tenho de que a Bárbara tem uma única razão pra querer o Paco. Ela é apaixonada por ele. Sempre foi. Você acha isso mesmo? Então o risco que o Paco tá passando é muito maior do que eu pensei. Ela nunca que vai querer deixar o Paco. Nunca. Eu tô esperando ninguém. Tira esse filme da minha casa agora. Nós já vamos levar ele de volta. Desculpe, dona Bárbara. Nada. Onde é que tá meu filho, hein? Otávio! Otávio! Pai! 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 Que saudade! Otávio! Olha, meu filho, eu nunca mais vou deixar você, viu? Eu agora tô livre, Otávio. Eu sou livre, Otávio. Larga ele, larga ele. Você não vai conseguir me separar mais do meu filho, não. Bárbara. O Silva contou toda a verdade pra polícia. Tudo direitinho, como aconteceu. Aquele seu comparsa plantou as armas da minha casa. Mas tá provado que eu sou inocente, eu não sou bandido. Eu posso ver o meu filho. Ele não é seu filho! Sou sim, tá bom? Tire esse homem da minha casa agora. Não quero mais ele aqui. Larga meu pai! Larga meu pai! Volta aqui, ele não é seu pai! Ele não é seu pai! Larga, larga o galão. Me soltem, não se mexe nessa história não, que isso aqui é muito complicado. Qual o seu papel nessa história, hein, apó? Você agora é o novo sócio dela, é isso? Tão esperando o que? Pra tirar esse homem daqui, anda? Sim, senhora. Otávio. Otávio, o papai só veio aqui pra você ver que eu tô bem, tá? Que eu te amo, meu filho. Eu te amo muito! Eu quero com meu pai! Anda! Eu não quero mais esse homem na minha casa. Eu não quero mais esse homem na minha casa. Meu filho. Você é muito má mesmo, hein, mãe? Otávio. Otávio, anda aqui. Meu filho, não faz assim, não. Eu e o Elin, a gente forma uma dupla, ó. Dá nada de boa na hora de cozinhar. Ele pode me ajudar. É. Imagina, quem cozinhava lá em casa era eu, Preta. O pai? Não abria nenhuma geladeira pra pegar uma goiaba. O Cezinha é um rapaz com muita imaginação, sabe? É ótimo na hora de inventar prato. Mas se eu fosse senhor, eu tomava cuidado. Ele não é um moço prestativo. Na verdade, eu não estou precisando de ninguém na cozinha. Mas, se vocês aceitarem o que eu tenho pra oferecer... Pronto! Aqui o suquinho de você. O Cezinha, serviço mais porco. Tem que servir direito os fregueses. Dá pra cada um o seu próprio suquinho. Oxi, é? É. Eita, frescura. E agora, meu caro poeta? O que fazer? Por que não voltamos pra casa da Estela? Não dá disso aguentar aquele urutu mil vezes a sarjeta. Seja idiota. Nada é pior do que a sarjeta. Por que não voltamos pra casa do Evaristo? Você tem que aguentar aquele psicopata mil vezes a sarjeta? Tá louca? Nada é pior do que a sarjeta. Por que não voltamos pro hotel? Eita, trabalhar. E vezes a sarjeta. Sejam idiotas. Nada é pior do que a sarjeta. Não é assim. Vejam bem. Há determinadas questões de honra que não podem ser esquecidas. Nem na pior das intempéries. Eu, por exemplo, posso estar passando o pome. Mas pegar no patente, eu não pego. Eu pego. A gente podia fazer uma viagem depois do nosso casamento pela Europa. E eu sei que você não quer, mas você podia pensar sobre o assunto. Isso é tão bom pra nós dois. A gente sozinho, longe de tudo. Longe de toda essa gente indesejável que aparece na nossa vida. Do nosso passado. Que toda hora fica revisitando a gente. Imagina um cruzeiro pelas ilhas gregas. Que tal? O que você acha? Pode ser, Bá. Pode ser. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou subir. Eu vou tomar um banho. Eu vou ficar toda chorazinha. Toda perfumada. Eu vou ficar na nossa caminha te esperando. Tá bom? A não ser que você queira tomar banho comigo. Vai sumindo. Daqui a pouco eu vou. Não. Ô, Monsina, vai com a gente lá no Bom Dia no Pão de Açúcar, pô. Vou não. Vou não. Vou vocês. Eu tô meio xoxa hoje. Ué, não tem problema não, Raí. No que depender de mim, a gente vai voltar lá tantas vezes, mas tantas vezes, que a oportunidade pra preta é o que não vai faltar. Agora vamos. Vamos que o dia hoje vai ser porreta. E aí. E aí, preta. Não fica assim não, vai. Olha lá. Eu estive pensando aqui. E se a gente se casasse? A gente se quer tão bem. Podia cuidar um do outro. resolver os nossos problemas. E aí? O que você acha? Nós dois casados, pequeno. Quem sabe, né? Tem certeza que não quer ir com a gente? Tenho. Tenho. Vão lá vocês. Divirtam-se. Gata. Tchau. 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 O que você quer? Eu só quero pra você me escute. E você não tinha nada que ter falado aquelas coisas pro Apolo, viu? Ele só faz a minha mãe chorar. É, o Raí tava certo, Aline. Apolo não tem nada que aparecer aqui pra atormentar a minha vida ainda mais. Você não tem nada que dar confiança pra ele. Por que não expulsou logo ele de vez? Iai, ai, ai. Raí, amigão. Deixa eu conversar um pouco com a tua mãe, vai? Vai, xô, xô, xô. Cezinha, Raí, xô, xô. Vai. Preta, você acha que se o Apolo não tivesse sentimento nenhum por você, ele ia vir até aqui e se arriscasse enxotado? Tá na cara que ele gosta de você. Que gosta de mim, coisar nenhum, Melinho. Tá lá metido com aquele diabo louro. Eu, hein, parece que você não raciocina. Ah, eu acho que quem não tá raciocinando é você, comadre. Pra que ele ia se dar o trabalho de vir até aqui e dar explicação se ele não gostasse de você? Sei lá, eu lá entendo cabeça de gente falsa. Preta, vendo o Apolo assim de perto dá pra entender muito bem porque você gostou dele. Ele não é só parecido com o Paco, não. Os dois têm, sei lá, a mesma energia. Engano seu, tá? Engano seu que o Paco era um homem maravilhoso e o Apolo só tem coisa ruim dentro dele. Aonde você tava? Aonde você foi? Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não me enrola. Você saiu dessa casa feito um fugitivo e me deixou dormindo feito uma idiota. O que que é? Foi atrás da neguinha? Tá querendo se livrar de mim? Tá cansado de mim? É isso? O que que é isso? Eu não tinha comprado nenhum anel de naivada. Esse anel é simples, mas foi o que eu consegui comprar correndo. É barato, eu sei. Mas é com todo o meu amor. Apolo. É lindo. É o presente mais bonito que eu já ganhei em toda a minha vida. Desculpa. Desculpa. Eu aqui pensando mal de você e você. Desculpa, meu amor. Eu sou burra, sou utilata mesmo. Desculpa. 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 E o que que você sabe? Que não tem apolo nenhum, né Germana? Aquele que tava aqui e que agora tá lá na casa da Bárbara é o Paco. Como é que você sabe disso? Você é vidente? Sei lá, sei lá se eu sou vidente. Mas tem coisas que eu saco na hora. Quando ele olhou pra mim na saída da prisão, eu vi que era a mesma alma. A mesma pessoa. Eu vi que era o Paco. Que bom que você não contou nada pra preta. Ele é que tem que contar a verdade pra ela. Tomar um banho rápido e já volto. Fica aqui me esperando, tá? Tá. Tô te esperando. Seu servo fiel. Tomar um banho rápido. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Música Como é que você sabia o segredo daquele corte? O que você está fazendo aqui? Eu te fiz uma pergunta, responde A Bárbara pode aparecer a qualquer momento Você se arriscou demais Você conhece cada canto dessa casa, né? É como se tivesse vivido aqui anos Você escondeu muita coisa de mim esse tempo todo Não foi? Tá, vai embora daqui, por favor Eu não saio daqui antes de você me falar O que você escondeu de mim desde o dia que você me conheceu Tá bom, eu te conto tudo Mas não agora Eu passo lá na sua casa, a gente conversa A Bárbara, você não conheceu há pouco tempo Por que tanta falsidade comigo, Apolo? Por que se aproximar de mim pra depois acabar com a minha vida? Me fala A verdade Eu quero saber da verdade Preta Você lembra aquele dia nos lençóis maranhenses? Eu disse que a gente ia ficar junto pra sempre Que eu ia voltar pra você Você duvidou de mim, como você está fazendo agora? Eu vou repetir o que eu disse naquele dia Eu vou voltar pra você, Preta Os lençóis maranhenses? Claro que eu lembro Foi isso Foi isso que você é o Paco Otávio Você vai me levar até o Apolo, tá? Não, não quero Obedece Tá bom Odete, você não tinha dito que os convites tinham chegado a tempo? E chegaram, dona Bárbara Mas não veio ninguém Droga Devia ter contratado uns convidados também Pra quê? Nós dois não bastamos? Hum? Pode começar Tchau 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 Ainda que falemos a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que conheçamos todos os mistérios e toda a ciência, ainda que a fé remova montanhas, sem amor nós nada somos. O verdadeiro amor não é ambicioso, não busca seus próprios interesses, não almeja o mal. O verdadeiro amor tudo desculpa, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O verdadeiro amor faz com que enxerguemos um ao outro perfeitamente, assim como nós mesmos somos conhecidos. E é esse verdadeiro amor que une hoje, aqui nesta cerimônia, Apolo Sardinha e Bárbara Campos Sodré. Vocês aceitam se unir em casamento como marido e mulher? Sim. Sim. Eu os declaro marido e mulher. Eu não quis deixar você sozinha hoje. Ele tá casando com aquela mulher, Germana. Dá pra acreditar? Parece que eu tô no meio de um pesadelo, só que eu sei que eu não vou acordar nunca. Ô, Preta, o Paco tá vivo. O Paco, seu grande amor, está vivo. O pai do Raí, o Paco, está vivo. O que adianta ele tá vivo, Germana? Se ele me enganou esse tempo todo e agora ele abandonou? Não, Preta, ele não abandonou você, Preta. Ele tava tentando reparar os erros do Paco e se aproximou de você como Apolo. Ele olhava pra você e os olhos brilhavam. É você que ele ama. Me ama, mas tá casando com aquela maldita. Que raio de amor é esse? Preta, ele está inteiramente tomado por um sentimento de vingança. O Afonso morreu praticamente nos braços dele. Isso foi muito duro. Dá tempo ao tempo, isso vai passar. Vocês vão ficar juntos. Vocês vão ser felizes. Tenho certeza. O que não cabe dizer, enfim, sóis, porque a gente ficou sóis a noite toda. A festa de casamento já era lua de mel. Ai, meu amor. É hoje que a gente vai fazer nosso filho. Nosso herdeiro, nosso futuro rei. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, que agora você, agora você é meu. Você vai ser meu pra sempre. Pra sempre. Não me conformo dele ter mentido pra mim, Germana. O pobre do meu filho cresceu achando que o pai dele estava morto. É difícil uma criança saber que é órfã e o Paco estava vivo. Vivo o tempo inteiro. Meu pai não morreu, não, é? Bom dia. Minha patroa mandou entregar pra dona Bárbara Campos Sodré. Por favor. O que é? O que é que você tá me olhando tanto? Você andou engordando um pouquinho, né? Sério? Sério, você acha mesmo? Eu posso estar enganado. Não, você tá certo. Eu tô gorda, eu tô obeso, eu tô enorme de gorda. Eu tenho umas gorduras aqui que eu não sei mais o que fazer com elas, entendeu? Eu acho que só uma lipo mesmo. Fala sério pra mim. Você acha que eu tô muito feia, que eu tô muito gorda? Muito feia, muito feia. Eu acho você deliciosa. É? Me amarro em mulher assim, rechonchudinha, a celulia tá mais cheia, né? Não, mas eu vou pedir pra Odete marcar uma consulta pra mim numa clínica hoje mesmo. Odete... Bárbara. Mandaram entregar pra senhora. Com certeza um presente pelo casamento. Nossa, até que enfim alguém resolveu nos presentear, né? Anda, tira isso daqui, sua infelizira! Tira! Toda felicidade do mundo aos pombinhos. Do amigo de hoje sempre, Tony. Ai, meu Deus do céu, ele não vai... Ele não vai sossegar enquanto ele não se vingar da gente. A gente tem que se proteger, ele vai querer acabar com a gente. Olha, eu vou mandar instalar alarme aqui, vou mandar duplicar, triplicar a segurança nessa casa. Eu quero câmera, eu quero aumentar o muro, eu quero câmera em todos os quartos. Calma, Bárbara, calma, calma. Você tá fora de si, calma. Eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. Eu tô com medo por você, eu tô com medo por nós. Não precisa ter medo. O Tony tá na cadeia. Ele não vai poder fazer nada contra a gente. Vamos lá pro quarto. Tô com muito medo. Bolo de chocolate com cobertura de chocolate que meu amor adora. Nossa, eu tava até com saudade desse bolo. Ei, não vai dizer obrigado pra Germana, não? Obrigada, Germana. Germana, você podia morar com a gente lá em São Luís. Você ia se amarrar lá no Maranhão. Vocês tão pensando em se mudar pra lá? É, ele encasquetou agora com essa ideia, sabe, Germana? É, mas você tava tão bem adaptado aqui no Rio. Não quero morar na mesma cidade que meu pai. Não quero nunca mais ter que olhar pra cara dele. Mas é... É tão bom a gente ter um pai vivo, né? Não é não, Germana. Eu preferia mil vezes que o meu tivesse morrido mesmo. É seu sentimento, mas o Paco te adora. Você não podia ter feito isso comigo. Com licença. Foge de mim, preta. Escuta, por favor. Cinco minutos, por favor. Tô te pedindo cinco minutos. Para de ficar atormentando a minha vida. Logo hoje que eu tava me sentindo feliz, tava sentindo esperança de novo dentro de mim, tava aqui, ó, no meu mundo, entendeu? Fazendo o que eu gosto, numa roda de tambor. Você tinha que aparecer. Tinha que aparecer pra fazer eu lembrar de tudo que eu tenho passado, de tudo que eu tenho vivido. O que que é isso que você tem comigo? Pelo amor de Deus, Paco. É ódio. Não é amor, preta. É muito amor. Eu não posso perder você. Eu não quero. Você é minha vida. Sua vida é droga nenhuma. Sua vida é aquele diabo louro. Você me trocou pra ficar com ela. Eu não estou com ela. Eu não vou estar nunca. Eu pertenço a você. Eu te amo, preta. Para, eu não quero. Eu não quero, eu não posso. Eu sei que eu tô te fazendo passar por mais uma aprovação, mas é por pouco tempo. Isso vai fazer o nosso amor crescer ainda mais. Vai ficar ainda mais forte, você vai ver. Nossa história acabou, Paco. Acabou, não tem como ela continuar. Tem, sim. A gente vai ficar junto pro resto da vida. Eu nunca vou conseguir te perdoar pelo que você fez comigo. Nem o Raí vai conseguir te perdoar. Você contou pra ele? Ele já sabe de toda a verdade. Ficou muito magoado contigo, Paco. Diz que nunca mais quer te ver, que nunca vai te perdoar. Até pra São Luís, ele queria voltar que era pra ter que ficar longe de você. Vai me perdoar, sim. Eu sei que vai. Eu vou explicar tudo direitinho pra ele. Meu filho vai me compreender e nós vamos ser grandes amigos, preto. Vem embora, Paco. Segue a tua vida. Eu sei que no fundo de você não quer isso. Eu sei que no fundo de você não quer isso. Ai, meu São Judas Tadeu. Agora danou-se tudo. Paulo, para com isso. Por favor, eu queria um quarto. Paulo, para. Vamos voltar pra casa. Não tem sentido você ficar aqui nessa espelunca. Eu já pedi desculpa. Não começa com cena, Bárbara. Me dá um tempo. Então tá bom. Então eu vou ficar aqui com você. A gente dorme aqui. Até porque depois de uma briga com tanta adrenalina, depois fica muito mais excitante. Para de me sufocar. Para de me perseguir. Eu já disse que eu quero ficar sozinho. Eu vou passar a noite aqui sozinho. Não, não vai não. Você tá dizendo isso, mas a verdade é outra. Você marcou aqui com ela. Não marcou? Você não sabe do que você tá falando. Então olha pra mim. Olha pra mim e responde. Ela te seduziu de novo? Hã? Você tá ficando maluca. Você precisa se tratar. Minha chave, por favor. Boa noite, Bárbara. Paulo. Meu amor. Meu amor, não faz isso comigo não. Espera. Meu amor. Me deixa andar, não precisa comer não. Desculpa. Amor, eu te amo muito. Olha, fica comigo. Fica. Vamos deixar grandinha, meu amor. Apolo. Apolo. Apolo, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo não. Hein? Olha, fala comigo. Abre essa porta pra mim. Abre. Deixa eu ficar aí com você. A gente compra outro carro. Se você quiser, a gente compra outra casa. A gente faz uma viagem, amor. A gente faz uma viagem. Abre a porta pra mim. Abre a porta pra mim. Ai! Ó, Luan. Olha aqui. Não precisa ficar me segurando não. Não encosta muito bem não. Vocês não sabem quem eu sou. Tá bom? Eu vou acabar. Com todos vocês. Um cura. Um banco de chantalha. Que eu vou... Solta! Dona Bárbara. O seu tranquilizante. Sai, 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 sai. Senta aqui. Volta pra mim. Não me deixa, não. Mas volta pra mim. É, mano. Tudo bem? Tudo bem. É. O que tem pra comer hoje, hein? Tô com uma fome de leão. É, não é. Ah, mano, conta pra minha mãe que eu perguntei isso, não. Ela não gosta. Acho que eu tô ficando metido, que eu tô ficando mal educado. Você não se importa que eu perguntei mal, né? Não, eu não me incomodo, não. Mas eu não vou responder. Porque é surpresa. Sempre que você diz que é surpresa, é porque tem batata frita com bolo de chocolate de sobremesa. Acertei? Acertou. A sobremesa você acertou. É bolo de chocolate. Ah. Pra comer mesmo, assim, de comida. O que que tem? Eu já disse que é surpresa. Surpresa. Aliás, hoje eu tenho uma porção de surpresas pra você. Não é? Sério? Tem presente pra mim? Hein? Oi, Rai. Eu tô com uma saudade danada do meu companheiro de pelada. Ana Bárbara, sua correspondência chegou. Me leva, me leva, me leva embora. Anjo, espera. Telegrama? É. Engraçado não ter remetente. É ele. Ficou com saudade. Tá dando notícia. Lê, lê, lê. Lê, lê, lê. Dona Bárbara, eu acho que isso aqui foi um trote. Lê, anda, lê. Me aguarde, estou voltando. Saudades da minha assassina. Assinado Paco Lambertini. Não pode ser. Não pode ser. Não? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser.